Fala galera do canal Locospilha, tudo bem com vocês? Pessoal, como chegar nas configurações do Moto G4 Plus quando não aparece a opção do YouTube aí, pelo dockback, beleza? Vocês vão pro próximo, né? Vão aqui em configuração de privacidade Vai aqui embaixo Olha só como é fácil, vai aqui nesse segundo com as informações Desce Deixa eu ver aqui Vamos embora, sim Chegando aqui nessa parte política de privacidade, você aperta ok Vai em cima aqui e diga Você aguarda Pode descer Pode descer Deixa eu ver aqui, ó O YouTube apareceu Vocês vão nos três pontinhos Compartilhar Vai nos três pontinhos novamente Compartilhar Aí vai aqui, ó pessoal Mensagem Aí aqui, nova mensagem Deixa eu voltar aqui novamente Deixa eu voltar Vamos voltar aqui Volta aqui, pessoal Ó Chegando aqui, ó Chegando aqui, ó Faz uns três pontinhos Compartilhar Faz uns três pontinhos Compartilhar pessoal novamente Aí clica aqui, mensagem Nova mensagem Beleza? Clicou aqui, nova mensagem Digita Um nove zero Aí aperta aqui, ó Verdinho Digita aqui qualquer coisa Aqui, ó E vai aqui, ó No telefone Clica aqui no telefone Apareceu aqui Vocês vão digitar Asterix Jogo da velha Quatro, seis Trinta e seis Asterix Jogo da velha Deixa eu ver aqui Errei Jogo da velha Asterix E aí, pessoal É asterix Jogo da velha Asterix Jogo da velha Quatro, meia Quatro, meia Três, meia Jogo da velha Asterix Jogo da velha Asterix Tá vendo? Agora vamos aqui Em Estatísticas Estatísticas De uso E agora vamos aqui Voltar Tá vendo, pessoal? Já estamos em Configuração Do aparelho Está no Android 7 Tá vendo como é fácil Chegar em configuração Do aparelho Com ele bloqueado Valeu